Olá pessoal que nos seguem na TV Independência no Instagram e com mais mídias sociais, nossos canais. É homicídio registrado no plantão policial aqui no município de Independência, foi na zona rural. A gente recebeu informações agora que esse homicídio foi na localidade de Rio Verde, homicídio da Pauladas. A mulher acabou assassinando o companheiro na localidade de Rio Verde com golpes de pauladas. Informações que nos chegam aqui, que uma mulher identificada como Maria do Carmo cometeu esse assassinato na localidade de Rio Verde, hoje por volta de meia-noite e meia, onde veio assassinar seu amaseado com golpes de um pedaço de pau. São informações preliminares ainda, a gente está fazendo coleta de mais informações. A polícia esteve no local, o Rabecão do IML do Cratéu também já esteve no local recolhendo o corpo da vítima, é conhecido por Pedro, que foi morto a pauladas pela sua cônjuge, hoje por volta de meia-noite e meia, na localidade de Rio Verde e Independência. Durante a manhã a gente está colhendo mais informações para repassar para vocês, certo?